E com mais tempo em casa por causa do isolamento social imposto pela pandemia, muita gente aproveita para colocar em prática algumas habilidades. Uma delas é o cuidado com as plantas. E se cresceu o interesse por áreas verdes e flores, houve também aumento nas vendas de produtos para jardinagem aqui no estado. Casas cada vez mais verdes são jardins que ganharam espaço e até em apartamentos, nos chamados jardins suspensos. É o caso de Maria das Graças. A costureira mantém o cultivo das plantas em quase todos os cômodos do apartamento, mesmo com as limitações. Eu comprei uns cacos que são adequados ao tamanho da janela. Coloco um papelão para não incomodar os vizinhos, que o povo passa lá embaixo, que é aquilo, é uma floresta. Então você vai conhecendo a planta e vai acomodando onde ela se der melhor. Por aqui tem plantas de todos os tipos. erva-cidreira, hortelã, pimentão. Ter um jardinzinho em casa tem suas vantagens. Aqui na Casa da Graça, por exemplo, as plantas viram também chás. E eu vou experimentar uma aqui agora, muito famosa aqui na casa dela. É o de hortelã miúdo. Uma delícia. Ele toma muito chá aqui. De noite minha filha chega do trabalho. Ai, o que foi? Tô estressada. Toma lixar. Remédio aqui dificilmente a gente usa. E o chá é bom, é saudável. Não basta gostar das plantas do verde, é preciso ter também cuidado, carinho. Carinho esse que requer tempo e investimento. É uma aduba aqui, um remedinho para a planta ali. Coisas que nem são tão caras, mas que ajudam a movimentar economicamente o setor da jardinagem. Nesta loja, as vendas no setor aumentaram em torno de 14% nos últimos meses. Um dos itens mais procurados, as sementes. Tem as ferramentas de jardinagem, nós temos terra vegetal, nós temos sementes, cachepóis. Então, as pessoas vêm procurando, por conta do momento que estamos vivendo, em tempos de pandemia, as pessoas buscaram trazer a natureza para dentro de sua casa. Antes as pessoas tinham em casa, plantavam, porque tinham casas grandes. Hoje, em apartamentos de 50, 40 metros quadrados, você já quer um jardim ou uma horta. Os consumidores têm até justificativa para as compras. É que jardinar virou também terapia em tempos de ansiedade. Uma terapia que está funcionando mediante os números que nós tivemos de crescimento. Foi visto que, de fato, as pessoas estão sim cultivando em apartamentos. Onde a Michele mora, a decoração é composta principalmente pelas plantas. E não é que a quantidade aumentou ainda mais na quarentena? Tendo mais tempo em casa, eu passei a me aprofundar mais sobre os cuidados e fui entendendo com quais plantas eu me dava melhor. Principalmente nesse período, eu percebi o quanto me fez bem ter esse contato com elas, tanto o manuseio quanto acompanhar o desenvolvimento de uma folhinha nova. Além dela, o pai também decidiu cultivar o verde. Renato começou com uma pequena horta. Agora, transformou a iniciativa em estilo de vida. Lá acabei plantando goiabeira, já está até produzindo jabuticabeira, pitangueira, acerola, limão siciliano, amora. Acabei fazendo, parece um sítio aqui, num corredorzinho desse tamanho aqui, tem tudo isso. E a gente acaba passando tempo, é uma higiene mental. Eu gostei, achei bacana, legal mesmo. Uma verdadeira terapia.